Quem tá solteiro dá um grito Joga abaixo, joga abaixo, joga abaixo Joga abaixo, eu vou perguntar de novo, hein Quem tá solteiro dá um grito Bruno Costa, o que você acha disso, Bruno Costa? Ô Bruno Costa, o que você acha disso, Bruno? Não tô escutando o Bruno Costa Eu também não Cadê o Bruno Costa? Bruno Costa falou que tá uma maravilha, tá uma beleza isso aqui hoje Traduziu, Magozinho, traduziu? É, é, é O Lick Jonathan, gostou disso, né? Gostou, né? Tu gostou, né? Eu adoro isso aqui Vou perguntar de novo, hein E quem tá solteiro dá um grito É muito bom, cara, é disso Quem vai trabalhar amanhã dá um grito Quem tá com dinheiro dá um grito E quem tá duro dá um grito Ei, 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 camarada Ei, 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 camarada Devote a mãozinha aí, vá Ei, vamos Ei, 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 ei Alô, canal USB Ei, 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 ei Camarada Quando viu a mulher na samba Ficou dois no maluco pra pegar Antes mesmo de averiguar o quê? Se ela tinha compromisso E foi aí que babou Que ela tinha um amor Que era um grande quebrador A favela do moquiço Camara pra se cavar Apostou bons amigos Que ganhava na maior E o bombom reboliço Toda noite da feira Com um pouquinho de judô Tinha grandes influências Imagina na timô Camara chamou pra brigar Mas não tinha pra puxar Quebrador puxou e trecho Camara, se acabar com o samba Samba aí, cabara Ei, cabara Ei, cabara Ei, 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 ei Camara Camara, cabara, louco, bom E o ô 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 Amor, 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 não faz assim comigo não Ó meu amor, voltei pra te pedir perdão Eu vacilei, 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 vacilei Quantas vezes x você chora, também chorei Agora resolvi voltar E dessa vez é pra ficar E dessa vez é pra ficar Pessoal chegou com vontade E dessa vez é pra ficar E dessa vez é pra ficar Eu te avisei pra gente não brigar Que toda a dor só ia machucar Eu avisei que a gente estava mal Doce paixão que se tornou sensão Eu te falei que eu ia sufocar Mas seu rompão não me ouviu falar Não tem espaço pra você Agora viu só vocês Eu te avisei que a vida é um jardim E toda a dor precisa de emoção Eu avisei que o amor queria ver mim Era bem forte, mas caiu no chão Eu te falei que o amor Eu te falei que eu tava assim, assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tantas A mulher que tá solteira Canta aí, vai! Chora! 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 Vamos lá! Rosalina! Chora! 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 Chora porque a dor dói de verdade Chora toda dor Quem sabe solta a dor Quem sabe solta a voz são vocês Canta, mesquita! É uma honra na solidão Que não valeu, não, não Dizem bom que se arrependeu Que não vive sem é mesmo, meu É tarde demais Suíga! Suíga! Pupo! Chora! Ei, mano! Chora! Rosalina! Chora! Oi, toma! Oi, toma! Oi, toma! Oi, toma! Ei! Oxó! Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Bem longe do meu caminho Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Vou continuar cantando pra mulherada Mas antes eu vou fazer uma pergunta E eu fiquei sabendo que aqui Ninguém conta mentira A mulher que tá solteira Levanta a mão e dá um grito aí Aí eu vi vantagem, tá? Agora eu quero saber a verdade de vocês Alô, Ulrich Opa! A mulher que é bipolar Levanta a mão e dá um grito aí Eu vou explicar mais ou menos É aquela mulher que quando briga com seu namorado Seu ficante O seu churrasquinho Você briga com ele Chega em casa Bloqueia a gente no Instagram No WhatsApp A gente te manda mensagem No direct Você visualiza E não responde A gente liga Você desliga na nossa cara A mulher que é bipolar Levanta a mão e dá um grito Sempre tem Vou cantar pra você então É mais ou menos assim, tá? Vambor Você dorme de mão e acorda de bem Quando a eu te ligar Mas não quer me atender Aparei de tentar te entender Você sente saudade Se eu não te procuro Você pede, eu juro Só pra te agradar Nada a ver O teu jeito de amar Se tá de bem A gente faz amor Se tá de mal Eu fico sem calor E eu já sei Aonde isso vai dar Eu aqui sem dormir E você ia chorar Logo depois Já vem me procurar Se arrependeu Me diz que vai mudar Ela ou eu Desse amor Canta aí É vontade que dá Tu tá de quem? Fica nesse vai e vem Vem melhor ficar bem É vontade que dá E você de caô Vai ficar nesse vai e vem Vem melhor Você Você dorme de mão e acorda de bem Quando a eu te ligar Mas não quer me atender Aparei de tentar te entender Você sente quanto tempo, hein? Você pede Você pede, eu juro Só pra te agradar Nada a ver No swing No swing No balanço Se tá de bem A gente faz amor Se tá de mal Eu fico sem calor E eu já sei Aonde isso vai dar Eu aqui sem dormir E você achar Logo depois Já vem me procurar Se arrependeu E diz que vai mudar Ela ou eu Desse amor bipolar É vontade que dá E você de caô Tá de sacanagem Ficar nesse vai e vem É bem melhor É vontade que dá Só pra te ajudar Casa 9 Ficar nesse vai e vem Que vai mudar É ou eu Eu tô no mesmo lugar Só você! Daqui a pouco eu volto Qualquer hora vai lá Anota como a casa tá cheia Cheia de saudade de você Cheia de vazio abrazador Cheia de me ver e não te ver Circulando pelo corredor Tudo fica bem sem você Virar o sol, qualquer sabor Nosso arco-íris em cadeia Gaju pra baixo, vai parar e só vocês aí Oi, bota a cor Outra dor, outra ferida Alô, Rafael Pereira Entre e vê se fica agora Dá um jeito na bagunça da gente Bota a cor da nossa vida de novo De novo Outra dor, outra ferida Eu morro Eu morro Entre e vê se fica agora Pra sempre Pra sempre Então dá um jeito na bagunça da gente Da gente Boa, Zé Linda Aquele swing só não pode ficar parado, tá? Se liga Vai Vai Eu tô no mesmo lugar Tenho as decisões O mundo É ver A razão de viver Tá focado em você Meu coração É todo seu E quando a gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim Que eu tô querendo saciar Nessa vontade louca Lembro da gente se amando Embaixo do chuveiro Vendo Deixa lagar Vai Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar E namorando na cozinha Oh E namorando na cozinha Com o beijo no fogo Canta Deixa lagar Deixa lagar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar E namorando na cozinha Com o beijo do chuveiro Vendo o banheiro E embaixo do chuveiro Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar E namorando na cozinha Com o beijo do fogo Com o beijo do chuveiro Deixa queimar Deixa queimar Na introdução Pra mim Cabocaju Pra baixo Eu lembro da gente Se amando Embaixo do chuveiro Mas agora Eu tô solteiro E o meu ritmo É esse aqui Oh Humor Você me tinha na sua mão E não valorizou Eu era trabalho em casa E você me notou E vivi o tempo todo Sempre reclamando Agora já tô decidido Vamos separar Vai embora Na minha vida Vai pra outro lugar Me pega os seus panos De voo E vai tomando Humor Meio canso De você todo dia Pegando no pé Cismando que eu tava Na rua com outra mulher Agora pra quem tá lindo Sempre solteiro Levanta o clube E canta aí Agora quem não quer Sou eu Agora quem não quer Sou eu Agora quem não quer Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Vacilou Me perdeu pra ser Você me tinha na sua mão E não valorizou Eu era trabalho em casa E você me notou E vivi o tempo todo Sempre Vamos pegar Vamos pegar Agora já tô decidido Vamos separar Vai embora Na minha vida Vai pra outro lugar Me pega os seus panos De voo E vai tomando Humor Eu canso Eu canso Que você todo dia Pegando no pé Cismando que eu tava Caju pra baixo Faz baixinho Pra você que tá solteiro E tá feliz Levanta o clube E canta aí Agora quem não quer Vai Vacilou Me perdeu Pra quem Sabe Do grupo 100% Agora quem não quer Sou eu Agora quem não quer Sou eu Vacilou Me perdeu Pra cerveja Agora quem não quer Sou eu Agora quem não quer Sou eu Vacilou Me perdeu Pra cerveja Cheguei Cheguei Agora quem não quer Sou eu Agora quem não quer Sou eu Vamos pegar A tradução Gostosinho Eu lembro da gente Se amando Agora meu compadre Quem não quer Sou eu E quem tá muito feliz Faz barulho Aê Aí Eu posso Entender um pedido Aqui rapidinho A menina tava aqui do lado Falou assim Poxa Vocês cantam essa canção Falei assim Eu vou tentar Fere o sol maior pra mim Eu quero a ajuda de vocês É assim Botei a melhor roupa Pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume Pra te pressionar Cheguei mais cedo Pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca Calou Mas meu coração Gritou por cima São vocês E vai na fé Apostar nela Que ela é uma Vai pular Pular Vamos pular A paz que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Se eu não adoro Deixar comigo Que pra isso Eu tenho um dom E daí Que é nosso primeiro encontro Hoje eu te dou Caju pra baixo Fazendo daquele jeitinho Diferente, diferente Vamos pô Botei a melhor roupa Pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume Pra te pressionar Cheguei mais cedo Pra te ver chegar São vocês aí E você E a boca calou É pra sair do chão É pra sair E vai na fé Apostar nela Que ela é uma Pular Pular Vamos pular A paz que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Se eu não adoro Deixar comigo Que eu tenho um dom Vamos pular A paz que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Se eu não adoro E deixar comigo Que pra isso Eu tenho um dom E daí Que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo Pronto Eu sempre ando preparado Vou pra pista Pra atirar E quando assunto é pregação Fica difícil me aturar Meu coração não é de mãe Mas sempre cabe outro alguém E quem quiser pode chegar Porque eu não nego pra ninguém Muito beijo na boca Um assunto envolvente Eu que não marco toca Cuido de quem tá carente Você que tá sozinha Com o vazio no peito Não tem por que perder a linha Vem que eu te dou um jeito Quem me quer Quem me quer, quem me quer Quem me quer Se alguém me quer Pode colar em mim Se alguém me quer Levanta a mão aí Se alguém me quer Pode mandar beijinho Se alguém me quer Faz um coraçãozinho Se alguém me quer Pode colar em mim Se alguém me quer Levanta a mão aí Se alguém me quer Pode mandar beijinho Se alguém me quer Faz um coraçãozinho É fácil, tá? É só fazer o coraçãozinho Vamos cantar! Eu sempre ando preparado, vou pra pit pra atirar E quando o assunto é pegação, fica difícil me aturar Fica difícil me aturar Meu coração não é de mãe, mas sempre cabe outro alguém E quem quiser pode chegar, porque eu não nego pra ninguém Oh, muito beijo na boca Um assunto envolvente Eu que não marco touca Cuido de quem tá carente Você que tá sozinha Com um vazio no peito Não tem porquê perder a linha Vem que eu te dou um jeito Quem me quer, quem me quer, quem me quer Se alguém me quer, pode colar em mim Se alguém me quer, levanta a mão aí Se alguém me quer, pode mandar beijinho Se alguém me quer, faz um coraçãozinho Se alguém me quer, pode colar em mim Se alguém me quer, levanta a mão aí Se alguém me quer, pode mandar beijinho Se alguém me quer, faz o coraçãozinho É fácil, tá? É só fazer o coraçãozinho Busca a nova do Caju Pra Baixo, tá bom? Corre lá Está disponível em todas as plataformas digitais, tá bom? Eu vi o coraçãozinho ali, mano Eu também vi, meu compadre E aí, meu parceiro? Fala tu Opa Tu Ó, semana feira, a família Caju Pra Baixo te agradece pra caramba Que pagode gostoso, cara Todo mundo cantando, todo mundo dançando Isso tá uma maravilha, meu parceiro Ninguém ligando pra chuva, amanhã também ninguém trabalha, tá tudo certo Eu fui falar aqui, cara Eu falei, amanhã ninguém trabalha, menina Seis horas Seis horas tá de pé, né? Pô, cara, sinceridade, né, cara? Faz o seguinte, quem vem curtir aqui hoje Amanhã é feriado, tá bom, gente? Amanhã é feriado pra todo mundo Pode falar pro teu patrão Não tem problema não Falar que tava na semana feira Brincadeira Apresentar pra vocês mais uma música da família Caju Pra Baixo Música de Dinei e Claudemir O nome da música é Negra Mais ou menos assim, ó Se liga só Bora, moleque A pergunta aqui não quer calar A mulher que tá solteira dá um grito Tem bastante Cheio Negra, tu não toca uma viola, mas você me toca E não se toca que eu tô tentando te conquistar Negra, onde tá tu que tu não tá na toca Tu sabe que o samba toca pra te balançar Negra, eu tô na bigotinha da cabeça E tua areia na medida do meu caminhão Não nega, não nega fogo porque eu sou de lua Eu te quero em crua No meu coração Se eu fosse seu nego Eu te dava um tato 24 horas Não me cansaria de encher sua bola De entrar de sola Pra te namorar Se eu fosse seu nego Eu não me importaria em cuidar da casa Tirava comida e roupa lavada E o milhão na conta Pra você encaixar Opa, senhor Tu quer jogar meu jogo Mas tá negando fogo Tu quer colar comigo Tu quer Joga a mãozinha, vai Tá morrendo de vontade De se entregar nos braços do negão Vem, Caju, pra baixo Tu quer jogar meu jogo Mas tá negando fogo Tu quer colar comigo Tu quer dar condição Tu tá morrendo de vontade De se entregar nos braços do negão Caju, pra baixo E me esquina Samba, na feira Vou explicar Nega, tu não toca uma viola Mas você me toca E não se toca Que eu tô tentando te conquistar Nega, onde tá tudo? Que tu não tá na toca Tu sabe que o samba toca Pra te balançar Nega, eu tô na minha Nega, eu tô na tua Tua areia Na medida do meu caminhão Não nega Não nega fogo Porque eu sou de lua Eu te quero em crua No meu coração Vem, Caju Se eu fosse seu nego Eu te dava um trato 24 horas Não me cansaria de encher sua bola De entrar de sola Pra te namorar Pra te namorar Se eu fosse seu nego Não me importaria em cuidar da casa Tirava a comida e roupa lavada Eu virou na porta pra você Vou explicar o passinho Tu quer jogar meu jogo Mas tá negando fogo Tu quer colar comigo Tu quer dar condição Tu tá morrendo de vontade de se entregar Você começa assim Indo pra direita e esquerda Direita, esquerda Direita, esquerda Direita, esquerda Levantou a mão esquerda Bateu com a direita Depois que você levantar a mão esquerda E bater com a direita Você vai esfregar Sua mão direita Até chegar na região Puberna do seu corpo Goro, já tá liberado? Tava esperando você ficar liberado Já tá? Taiguara? Pode? Então tá beleza Chalar pra vocês Jonathan Macedo Meu parceiro Vinícius Taiguara Pra mostrar como é que você faz essa dança de novo Que honra, hein? Aí Fã-clube Tá com fã-clube, pô Beleza, hein? Vamos mostrar o passinho Vamos? Beleza Bora, vai Um, dois Um, dois, três Tu quer jogar meu jogo Mas tá negando fogo Tu quer colar comigo Tu quer dar condição Tu tá morrendo de vontade de se entregar Nos braços do negão Mais uma vez pra afirmar Tu quer jogar meu jogo Mas tá negando fogo Tu quer colar comigo Tu quer dar condição Tu tá morrendo de vontade de se entregar Nos braços do negão Vai, cacho, vem! Tu quer jogar meu jogo Mas tá negou Tu quer jogar meu jogo Tu tá morrendo de vontade de se entregar No pé do 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 Isso aí, rapaziada Tu quer jogar meu jogo Tu quer jogar meu jogo Tu quer colar meu jogo Tu quer dar condição Tu tá morrendo de vontade de se entregar No meu braço Caralho A mulher que gostou dessa dança sensual Abre a boca e dá o grito! Aí, agora saiu o grito! Garoto! Aí, eu vi vantagem! Conseguiu arrancar o grito! Vambora, continua cantando mais as músicas Que a galera gosta Que é assim, ó! Ih! Vambora! Vamos, amor Vamos fugir Bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora beber Você e eu agora Eu e você só beber Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Nós dois De ideias ou uma história de amor E o assunto é Dois amantes namorando na beira da praia Ia, 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 ia Nada pode ser melhor pra gente se amar Samba na feira Samba na feira, canta aí, vó! E o quê? Pega eu Agua de coco Beira do mar Pega eu A capirinha Agua de coco Cervejinha Pega eu Agua de coco Pega a areia Pega a areia Pega a capirinha Agua de coco Pega a cervejinha Pega a cervejinha Pega a areia 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 Bacana como tá legal aqui, você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz Me dá um gole dessa sua paz, hoje eu te vi trocando a roupa, tá bonito demais É doce, cê tem um jeito doce, o seu olhar é doce, doce E aí me leva pra qualquer lugar, porque se for ideia sua, acho que eu devo gostar Independente do que acontecer, o teu sorriso volta e meia vai permanecer É doce, cê tem um jeito doce, o seu olhar é doce É doce, canta aí, canta aí, vai É doce, cê tem um jeito doce, o seu olhar é doce Tchá, 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 palma da mão Tchá, 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 bati na palma da mão Tchá, 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 bati na palma da mão Tchá, 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 palma da mão De onde eu venho, todo mundo sabe como é Aonde eu moro, todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar com muita fé Poxa, só da felicidade é quem merece De onde eu venho, todo mundo sabe como é Aonde eu moro, todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar com muita fé Poxa, só da felicidade é quem merece Do cavaquinho ele, general Rodrigo Tchá, quem puder, bate na palma da mão Pra tá com a gente aí, vai Quem vem gelar Sabe o que? Do que eu já passei Quem é gelar Nas seus passos conforme as leis As leis gelar Primeira coisa que nunca pode faltar Dignidade É, Jack? Tu és a chupar Na tua área tu vem, né? É, né? Ser bom parceiro Ser companheiro É o seguinte, para tudo Gerando a palma na mão e cantando com a gente Palma na mão Tchá, tchá Bora lá, já sabe como é É o que? Sou de remar Se o bicho pega Tô preparado Tô preparado para o que vier Falo que peço Tô a quem doer Laiá, laiá Oh, laiá, laiá Oh, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Que essa chuva traga Bastante bonança pra todos nós Que lave tudo de pesado de todo mundo Que tire toda a babazabra E que tudo dê certo daqui pra frente Vamos lá Vou cantar mais uma música na família Caju pra baixo O nome dessa música eu pego vai pra você Que não se apega por ninguém que é mais ou menos assim Meu lembra é pegar e não me apegar Meu lembra é fazer a gata se amarrar Da primeira vez, da segunda vez Rola até terceira só que nunca mais que três Meu lembra é pegar e deixar um coxinho Adoro o vinho, quero mais só um pouquinho Da primeira vez, da segunda vez Rola até terceira só que nunca mais que três Eu falo, eu falo Quando eu tô sentindo que eu tô me envolvendo eu paro Eu falo, eu falo Eu me amarro nas gatas mas eu não me amarro Eu falo, eu falo Você não aposta ficha em mim senão vai pagar caro Eu falo, não cago Depois do rolo eu ralo Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Mas no final eu nunca me apego Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Mas no final eu nunca me apego Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Mas no final eu nunca me apego Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Mas no final eu nunca me apego Você que é safadão, essa música é tua, hein? Se liga, ó O meu lema é pegar e não me apegar O meu lema é fazer a gata se amarrar Tentar a primeira vez, dar a segunda vez Vou até a terceira, só que nunca mais que três O meu lema é pegar e deixar o gozinho Olha a rua, olha a rua, olha a margem do onzinho A primeira vez, a segunda vez Vou até a terceira, só que nunca mais que três Eu falo, eu falo Quando eu tô sentindo que eu tô me envolvendo, eu falo Eu falo, eu falo Eu me amarro nas gatas, mas nunca me amarro, vem! Eu falo, eu falo Você não aposta, ficha em mim, senão vai pagar caro Eu falo, não calo Depois do ralo eu ralo Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Mas no final eu nunca me apego Eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego Tá no jeito de andar Eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego 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 O que eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego, eu pego Mais um Essa música eu vou cantar pra você Não sei quem é, mas você que veio no pagode Entendeu? Tá sentindo muita falta daquela pessoa Você que tá vendo Que ela não é mais a mesma coisa E que o relacionamento não é mais a mesma coisa E o dia coincidiu A sua história E você vai cantar assim agora Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa Só você está Aqui Até parece que ia adormecer Não tem chuva certa, vambora, papai Vamos nessa Porque a noite já apareceu Vocês que tão na chuva tem que cantar também, vai Radeira querer nosso amor E o quê? E agora a chuva? Já resolvi meu problema Olha o temporal aí, olha o céu desabando aí desse jeito Quero ouvir vocês, vai É Canta aí, vai Canta Não tem chuva certa pra gente, vambora Você reclama do meu apoio Você reclama do meu apoio E todo o céu vai desabar Desabou, me iludiu Não tem chuva, não tem chuva, não tem chuva Que essa chuva traga muita coisa boa E que estire toda a mamazada Ah, que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está no meu peito Não tem chuva, não tem chuva, não tem chuva, não tem chuva Buena fora Tá atentaria Pra tentar Não tem chuva, não tem chuva Não tem chuva, não tem chuva? Não tem chuva aqui, não tem chuva Olá gatinho de amor Eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você nem quis ouvir Você nem quis saber Veja o meu amor Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer Canta com a voz do coração Eu quero ouvir Que essa chuva abençoe todos nós Você jogou fora Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Quem gostou Faz barulho aí Beleza Vamos sambar um pouquinho Então vambora Vamos sambar Alô mulherada Chegou hora de salvar Vai Vambulho aí Comprar balada sozinha, e chegou de manhãzinha Hoje ninguém mandaria relaxar, porque eu venceria sem elas Caçador que não nem é, agora é caçado Coquichador já conquistado Chegou nesse dia, já maravilhosa, o palco das poderosas Elas tiram onda, são tão pelas todas ao monte Perdeu a ágil, elas te dão independência Não tem mais essa de galência, que não tem uma assistência A mulher ela tá querendo amar, e no negado tá faltando o homem Se corra ela te treme, se derrota, por favor, por favor A mulher ela tá querendo amar, e se o negado tá faltando o homem Se corra ela tá querendo amar, e se o negado tá faltando o homem Rapidinho, 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 essa chuva tá pedindo Não pensei que o meu coração é de papel Quer ouvir? Não brinque com o meu Quem sabe canta aí, quero ouvir vocês, vai! Cavarão que dorme Ai, cachorro! Quem tá aqui chegou a laboral? Fecha a palma da mão aí, palma da mão, palma da mão, bora! Oi, é que eu fui no pagote, acabou A comida acabou, a bebida acabou A canjá, o que que sobrou? Um caroço de azeitona Palma da mão pro coxa, sobrou pra mim O bagaço da laranja É que eu fui no pagote, acabou A comida acabou, a bebida acabou A canjá, o que que sobrou? O bagaço da laranja Sobrou pra mim, coxa O bagaço da laranja Gosto que me enroche, gosto que me enroche Quero carinho, quero capané Esse meu negócio me tira o sossego É melhor o sossego, se você quiser Seu meu bebê é chamado certo Escorte o mistério que eu vou despertar Mas você vem tão sem Palma, vou chamar mesmo pra mim, pode atar Não fala assim que eu posso até me apaixonar Vestido inocente Toda essa linha te revelando é diferente O cheiro de TVC Eu não acho que o bolotão Deixa a mão em retenção É balança, meu coração é quem vai enlouquecer Acho que esse sangue Não vou pensar na rua, não vou pensar Vou fazer o jogo, o jovem, o sombraço Eu não acho que esse sangue, o jovem, o jovem, o jovem Não fala assim que eu posso até me apaixonar Não fala assim que eu posso até me apaixonar Não fala assim que eu posso até me apaixonar Não fala assim que eu posso até me apaixonar Não fala assim que eu posso até me apaixonar Não fala assim que eu posso até me apaixonar Não fala assim que eu posso até me apaixonar Não fala assim que eu posso até me apaixonar Não fala assim que eu posso até me apaixonar Não fala assim que eu posso até me apaixonar Não fala assim que eu posso até me apaixonar Não fala assim que eu posso até me apaixonar Não fala assim que eu posso até me apaixonar Não fala assim que eu posso até me apaixonar Não fala assim que eu posso até me apaixonar O meu sonho verdadeiro É gostoso de sonhar Todo mundo no terreiro Bernadette ou só é Sobe a luz da poesia Alô, Caju! Boa! O meu sonho verdadeiro é gostoso de sonhar Canta! Coisa linda mesquita Ei, caralho, Caju! Desse, pode, desse, pode Samba é filosofia Vida ao guia do salão Tem a força e a magia Que acende o coração E pra mim a alegria Alô, Caju! Boa! É a minha bandeira Sou verdadeira de desagradar Essa luz tão divina Me dá os nossos esquentados É o sonho verdadeiro é inteligente Na sentida do lado Nessa luz tão divina Aquele swing aí E swing que rebolado, hein? Boa! 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 E vamos dançar separado Eu já disse Cecília Tipo vara de família separado E vamos dançar Filma o bagote Filma o samba, hein? Tipo vara de família separado Vara de família separado Vamos dançar separado E eu falar você pra cá Quando está descompassado Melhor é se soltar E nada de passo trouxado No latinho nem perdoçado Vamos dançar separado E eu falar você pra cá Vamos dançar É, tchau, 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 tchau Vara de família separado Olha o swing Olha o balanço Vamos dançar separado Eu já disse Cecília Tipo vara de família separado Vara de família separado Quem não pensa Begada a criança Acertar, hein? Se não nasce Não vai acertar Eu nem tropeço Eu reconheço A compreensão Como dizia o jurista Antônio Varício de Belo Pessoa Vamos dançar separado Calma, não dançar o pé Vamos dançar separado Eu já disse Cecília Tipo vara de família separado Para de família separado Vamos dançar separado Eu já disse Cecília Tipo vara de família separado Para 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 de família separado Quem gostou mais barulho aí? Cacho pra baixo Magozinho pra ficar sabendo um pouco mais a família Caju Prabacho tem que fazer o que? Facebook, Instagram, arroba, Grupo Caju Prabacho tá bom? Não tem erro Quatro a gente sabe, mano, vamos embora Aquecimento do Caju Ai, 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 ai Então ela vai na frente e eu vou acar But I Ai, 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 ai Alô Tupi, alô буквaram elis Ela é bonitinha, bem dançadinha, tem que ver essa menina dançando Samba, faz o cara de samba, faz o cara de samba Ela é bonitinha, bem dançadinha, tem que ver essa menina dançando Olha o cara de samba, faz o cara de samba Olha ela aí, testa a atenção Quando ela passa, geral grita, chega no pagode, mostra o seu gigante Foi ela que falou que é a rainha do quadrado Chira essa checa, pensa a baré, toma já unida, dança no divote Ela é bonitinha, bem dançadinha, tem que ver essa menina dançando Faz o cara de samba, faz o cara de samba Olha o cara de samba, faz o cara de samba Olha o tamanho dessa uva, bem dançadinha, tem que ver essa menina dançando Faz o cara de samba, faz o cara de samba Olha ela aí, testa a atenção Todo mundo tá olhando Quando ela passa, geral grita, que bundão Opa, cuidado Se controla Chegou mais reforço Segura a sensação do seu moço que eu sou de barro Aí vou soltar pra elas então Solta a batidinha do caju, pô Não pode, não pode, não pode E chegou mais uma Chegou mais reforço Quando ela passa, geral grita, que bundão E vai no chão Chão, calma, calma Chão Para, 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 para É rebolando, calma, é isso aí Isso Ela chegou chegando Já vem desconvívio Bunda maluca, bunda maluca Vem no 220, pô Caralho, Edu Meu cumpade Tomou o cadernal não Vem que vem Chegou chegando, hein Bunda maluca Pode soltar o pontinho? Solta o pontinho Solta o pontinho E vai no chão Chão Para, para, para Não entendeu É rebolando Rebolando Colou beleza Devagarzinho Rebolando, pô Rebolando É que é sambar É que é sambar Vai Ô João, peraí, peraí Faz do começo, ela quer sambar Tu quer sambar, né, nego Vai, tá bom Toca esse vento do caixão Aê Aê Ela vai na mente Aê Cuidado Ô menino Aê 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 Mas ela é bonitinha Bem dançadinha Tem que ver essa menina dançando Vai, tá bom 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 Olha ela aí Olha ela aí, ô João Deixa a atenção Tá vendo Quando ela passageira ao guitar Que bundão Solta E vai no chão 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 Bolatão, bolatão Rasta a boneca no chão Bolatão, bolatão E vai Rasta a boneca no chão Bolatão, bolatão E vai Rasta a boneca no chão Bolatão, bolatão E vai Rasta a boneca no chão Então olha ela aí, presta a atenção E quando ela passa geral grita E geral grita Então chega no pagode Embaixo do seu gigante Vá Caju, vamos nós Vá Caju, ô ô Deixa o dança chefe E nessa galera Você vai fazer a origem da sua irmã Tá lançado Para ou não? Para ou não? Aí tem outro negócio Você tem que fazer a estátua Quando a música parar É a estátua Entendeu? Isso aí Yuri, que falta mais alguma coisa Além da estátua? Ela quase assim Pera aí, menina Calma aí, pô Calma aí, cara Falta aí, pô Não, peidou Tava legal A titia tá tirando onda Titia, vem cá que eu vou te explicar o negócio Vocês estão representando Olha aqui Na hora da estátua A senhora tem que parar empinadinha Com todo o respeito 4.2 Cê tá que tá, hein, minha filha Deus te abençoe Vamos ver se vai a estátua A estátua 30 minutinhos e resolve A estátua Tá lançado o desafio Vamos misturar o fé com o pagode Tá vendo? Prestou atenção no que eu falei É empinadinha Faz o Ralph Pipe nas costas Aquele Entendeu? É, que anda de skate Cê consegue Tá lançado o desafio Vamos misturar o fé com o pagode Ficou? Aí, caprichou Entendeu? Tá lançado o desafio O bom misturar Agora vai, vai! 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 Faça aquela de samba Bola de samba Bola de samba Na tradução Caju pra baixo Valeu samba Na feira Valeu mesquida Até uma próxima vez Se Deus quiser, tá? Queremos voltar, hein? Atenemos Simba! Puxa vida, hein! 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 Fica de bola! Fica com Deus Fica com Deus Boa segunda, boa semana De muito trabalho, muito suor De muito dinheiro Esse foi o grupo Caju pra baixo